Apesar dos consumidores quase não perceberem, os preços de alguns produtos estão em queda. Segundo especialistas, a inflação deste ano pode ficar até mesmo menor do que a meta estipulada pelo governo. Fazia tempo que o carrinho da Sida não tinha tanta variedade. Estou levando bastante legumes para as criançadas em casa. É a dieta saudável para o bolso. Na segunda prévia do índice geral de preços de mercado, as hortaliças e legumes se destacaram na queda dos alimentos. E o índice recuou 0,6%. Mas é só perguntar para ver que não é tão fácil perceber esse alívio. Para mim, os preços ainda estão bem altos. Está muito baixo não, viu? É que no cálculo do IGPM, o que mais pesa são os preços cobrados no campo ou pela indústria. E reduções, muitas vezes, não chegam na mesma proporção aqui no varejo. Desde o início do ano, o índice tem deflação acumulada de 1,89%. Mas esse recuo, que é muito bom no início, se seguir nessa toada, segundo este economista, acaba mostrando muita fraqueza na economia. Os preços estão caindo continuamente é porque realmente ninguém está conseguindo vender nada. Do contrário, não cairiam dessa forma. Outro índice, o IPCA, que é a medição oficial do governo, vem mostrando a inflação sob controle. De janeiro a maio, chegou a 1,4%. A variação dos preços vem melhorando a expectativa dos economistas para a inflação deste ano. Num levantamento do Banco Central, analistas de mercado reduziram a previsão para o índice, no final de 2017, de 3,7% para 3,6%, bem abaixo da meta do governo, que é de 4,5%. Para o economista, o governo precisa aproveitar o momento de inflação mais baixa para estimular a retomada da economia. Quando ele toma uma decisão, demora alguns meses, muitas vezes, para isso gerar um reflexo na vida das empresas, das pessoas. Ou seja, ele tem que agir rapidamente para tentar estimular uma recuperação.